Um grupo de trabalho vai ser criado para elaborar medidas preventivas que evitem a interrupção no fornecimento de energia. Os detalhes com a repórter Priscila Machado, que está ao vivo no Ministério de Minas e Energia. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gabriela. Representantes do Operador Nacional do Sistema ONS de Furnas. Estiveram reunidos na tarde de hoje com o Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Foi uma reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para avaliar a falha na transmissão verificada na noite desta quarta-feira, que afetou as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e os estados de Acre e Rondônia. O defeito foi no equipamento acessório de um dos transmissores, dos transformadores da subestação de Foz do Iguaçu, que é controlada por Furnas. Com esse problema, houve um acionamento automático de um equipamento de segurança, que fez com que fosse desligada a transmissão num total de 3.500 megawatts. O Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que em 10 dias ficará pronto um relatório para avaliar a causa desse problema. Também disse que será criado um grupo de trabalho para tomar medidas preventivas para evitar problemas como esse e também disse que não houve problema de manutenção. A manutenção do sistema todo é feita regularmente, nós exigimos que seja assim. O que temos feito é recomendado que se faça uma avaliação extra, especial, além daquela que é feita regularmente. A manutenção do sistema todo é feita regularmente.